Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brum Bairro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje estou aqui no Beto Carreiro World, que afinal é meu aniversário e o aniversariante não paga, tá ligado? Além do mais, ontem foi o aniversário da minha namorada, da Evelyn, e ela também não paga, mano. Então nós dois viemos aqui, que a gente se vê em Pou Duro, tá ligado? Daí coisa não paga, né? Ontem a gente já foi na pizzaria, aniversaria não paga. A gente se aproveita disso, mas é verdade, rapaziada, é que a gente adora o Beto Carreiro, mano. Fica do lado da nossa cidade, 5 minutinhos, a gente sempre vem aqui, sempre quando faz aniversário, ou até mesmo com os amigos, como por exemplo, eu vim aí com o Renato e tal. Até porque esse é o maior parque da América Latina, mano. Tem muita coisa legal e tem uma coisa diferente que a gente não fez ano passado. Oi amor, tudo bom? Parabéns, né? Feliz aniversário, fiz aniversário ontem. Pra você também. Nós dois fizemos aniversário. Ano passado a gente veio aqui, fizemos aniversário junto, porém... Andou de carro. Andou de carro, andou de Mustang, só que ano passado o show da Hot Wheels não tava rolando. Tava montando o show. Isso, eles estavam em manutenção, não tava pronto. Esse ano já tá pronto e a gente vai lá conferir de perto. A gente vai dar uma olhada nos bastidores. Vocês sabem que os pilotos lá do Hot Wheels, eles são amigos nossos, né? O Marcio Cabeça é piloto de drift, compete. Então a gente vai lá conhecer os bastidores da Hot Wheels, ver como é que é a preparação e tal. Rola a voltinha? Então, eu não sei se rola a voltinha. Pô, cabeça. É, a gente tem que conversar com eles. Eu vou chorar, né? Aniversário meu, dela. Vamos ver se eles vão deixar. Pô, a diferença é que dessa vez a gente tá com uma criancinha. Bia, né, amor? Ô, Bia. Dá oi, Bia. Dá oi aqui, ó. Ela tá só olhando pro elefantinho. Então, dessa vez, rapaziada, a gente vai nos brinquedos um pouco mais infantil. Como é elefantinho, é xícara, carrossel, né? Porque a gente tá com criança, né? Dessa vez a gente tem um motivo pra ir. Porque a outra vez eu já fui. É verdade. Só que era meio idiota, agora não vai... Agora a gente tem uma explicação, né? É, agora a gente não vai ficar com o cara de idiota. Mas olha a fila. Claro, né, amor? Isso aqui é coisa de criança, né? Todo mundo quer vir nesse. Bia, vamos dar ideia. Mano, tamo no elefantinho. É perigoso esse brinquedo, né? Ó, tem um botão aqui, ó. Aperta pra subir. Será que tá funcionando? Ainda não. Oi, Bia. Dá oi. Dá oi. Dá oi. 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 É de vida, mano. É de vida, mano. Uuuu. É de marisar. Ih, rapaziada. Amor, vamos na montanha-russa agora? Tem coragem? Tem nada. Tem nada. Por enquanto, tem. Rapaziada, vamos na montanha-russa Fire Whiffer agora. Mano, olha que doideira. Mano, olha a montanha-russa. Que tensa, mano. É muito gigante. Amor, tem certeza que vai na montanha-russa? Eu acho que tu tá falando que vai porque tu não viu ainda a montanha-russa andando ainda. É muito tensa. Vamos esperar uma vez só pra passar uma pra gente decidir. Pode ser? Tá com medo. Tô vendo já na tua cara que tu tá com medo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Tem certeza que tu vai nisso aí? Tem certeza? É baixinho. Baixinho, fica com os pés soltos, fica amarrado aqui no peito. Mas é baixinho, é baixinho. Tá, eu vou. Vamos comigo? É baixinho. Vamos comigo. Ó, se lê aqui. Entrou, não tem mais volta. Não pode desistir. Ah, eu vou. Bora? Então vamos, então. Vamos. 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 Se inscreva no canal E aí, amor? Curtiu? Da hora, né? Mano, dá muito medo. E a gente foi no último carrinho. É muito mais tenso. No último é muito mais rápido, né? Mas foi da hora, mano. Foi da hora. Foi muito massa. Mas é muito legal. Vale muito a pena. Dá medo, mas é uma adrenalina muito bacana. Tá, agora vamos lá no show do Hot Wheels. Já tá começando. Vamos agilizar. Já tá começando. Vamos agilizar. Galera, agora a gente tá indo no show do Hot Wheels, mano. Expectativa muito grande, mano. Que esse show é muito top. Começar pelo cenário aqui, galera. Mano, sério. Olha que kit demais. Tipo, muito bem feito. Comitando aquelas pistas do Hot Wheels. Ali a entrada do show, já a galera já tá em peso ainda. Mano, olha o tamanho da plateia lá. E olha que bacana. Aqui tem um restaurante e até tem a loja de carrinhos da Hot Wheels, mano. Então vamos agilizar lá, mano. Que já tá ficando lotada a plateia. Não sei nem se a gente vai conseguir o lugar direito. Mano, olha quanto dá de gente aqui, rapaziada. Tá muito lotado. E a pistinha já tá aqui, ó. Que loucura. Tá lotado, rapaziada. Tá lotado, rapaziada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?